Existem mais de 40 mil espécies de aranhas no mundo. O Brasil e a Austrália são os países onde existem mais espécies. O Brasil, inclusive, existem 12 mil espécies de aranhas, inclusive a considerada por muitos como a aranha mais venenosa do mundo. Eu sou o biólogo Fabrício Assunção, esse é o canal Bioexótico. Fique até o final do vídeo para saber quais são as aranhas mais perigosas do Brasil. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal fala sobre animais exóticos e também traz algumas coisas importantes para o dia a dia de pessoas que não mantêm animais, mas que têm animais próximos à sua casa, como é o vídeo de hoje. Vou trazer um dado estatístico aqui. O Brasil registrou no ano de 2014 mais de 27 mil casos de picadas de aranha onde houve a necessidade de intervenção médica. Dentro de um ano, houve 13 óbitos. Só para traduzir um pouco o que quer dizer esses dados, a cada 12 mil pessoas picadas por aranha, uma pessoa morre. Então está aí o porquê é importante se prevenir e também lembrando, muito importante, que boa parte dessas picadas acontecem em regiões do interior e com trabalhadores da zona rural. Então se você é um trabalhador da zona rural, presta bastante atenção nesse vídeo. E se você não é, você também deve prestar atenção nesse vídeo porque esses animais estão também na cidade. Mas a maioria dos casos acontecem realmente na zona rural. É cada vez mais comum encontrarmos aranhas, várias espécies de aranhas, em centros urbanos, assim como fazendas, chacras e sítios. E apesar de serem animais muito importantes no controle de pragas, que são o principal alimento das aranhas, são outros insetos, nós devemos ter muita atenção quando forem encontradas aranhas em uma grande quantidade da mesma espécie ou grande quantidade em pequenos espaços. Isso pode indicar um descontrole ambiental. E nesses casos de descontrole, é importante você saber identificar qual a espécie da aranha ou pelo menos o seu gênero. A espécie não é tão necessária sim, mas o seu gênero, para poder evitar grandes acidentes. E lembrando que o intuito desse vídeo não é você identificar uma aranha e você ir lá e matar ela porque ela é venenosa, porque ela pode causar acidente. Não é esse o intuito. O intuito é você poder identificar e evitar qualquer tipo de aproximação indesejada. A migração de aranhas para centros urbanos ocorre geralmente pela destruição dos seus habitats naturais. Então é mais um motivo para a gente poder preservar aquelas matas e florestas que estão em volta de nossa casa e de outros lugares também. Vamos começar agora falando das espécies que têm interesse médico. Aquelas espécies que não só podem causar óbito, já falei para vocês com os dados, mas ela pode causar um ferimento bem grave na pessoa. E apesar do Brasil ter 12 mil espécies de aranhas, apenas três gêneros são capazes ali de causar uma internação ou algo mais grave. São aranhas de interesse médico. Ou seja, eu vou falar aqui de gênero de aranha. Por que, Fabrício? Porque nós temos aranhas que são conhecidas pelo nome popular, mas que na verdade abrange quatro espécies, cinco espécies, até dez espécies. Mas são de um mesmo gênero, então elas são bem parecidas e por ter o nome popular muito conhecido, elas podem ser confundidas entre uma espécie e outra. Então aqui eu vou estar falando o gênero. Beleza? Vamos começar. Vamos começar pela aranha marrom, loxócelis. A aranha marrom, ela tem mais ou menos uns 3 centímetros de tamanho e tem um tom amarronzado, puxado para o polvo esverdeado. Muitas espécies têm essas mesmas características. Então, somente, só um especialista, uma pessoa que conhece a espécie, vai conseguir identificar ali se é realmente uma aranha marrom, se é a do gênero loxócelis. Então, para evitar qualquer problema, qualquer aranha que seja marrom, mais ou menos do tamanho de 3 centímetros, é bom manter a distância. Apesar de ser uma aranha de interesse médico, ela dificilmente vai causar a morte de uma pessoa. No Brasil existe mais ou menos 18 espécies, se eu não me engano, tá? Mais ou menos 18 espécies de aranha marrom e elas são... A picada delas, apesar de ser um veneno fraco, para causar morte, ela causa a necrose dos tecidos. O que é isso? Quando ela comete a picada, o tecido em volta começa a apodrecer. E essa é a aranha que tem recorde de picadas no Brasil. É a aranha que tem... São as espécies... É um gênero que tem o maior número de picadas no Brasil. Então, é bom ficar sempre atento. Apesar de não matar, pode necrosar aí os tecidos no local da picada. E nossa próxima aranha é a viúva negra, a Latrodectus. É a aranha de fácil identificação. Ela também tem 3 centímetros, por isso que é bom ficar sempre atento. Se é um local que ocorre essa aranha, se você já viu essa aranha, é bom ficar sempre atento. Ela pode entrar dentro das casas, se acometer próximo a guarda-roupas, armários antigos. Então, é bom ficar sempre atento. Se você mora numa região que tem essas possibilidades. Apesar de ser uma aranha bastante venenosa, a ocorrência dela grande no Brasil é na região sul do país. Obrigado, Raleigh. E apesar do veneno forte, ela não tem um veneno tão forte quanto as viúvas negras europeias. Não sei se isso é uma boa notícia ou não. E essa aranha tem poucos registros de casos graves que tenha causado óbito ou que tenha causado alguma lesão mais grave na pessoa. Então, só mesmo os casos que aconteceram isso são de pessoas que têm hipersensibilidade ou uma sensibilidade maior ao veneno da aranha. O veneno dessa espécie tem ação neurotóxica. A sua picada pode causar dores musculares muito fortes, suor e tremores. Vamos agora para a aranha considerada a mais venenosa do mundo, com o veneno mais potente do mundo. É a armadeira. Você que já sabe, é a armadeira. É uma aranha que é encontrada também no Brasil inteiro. E ela é do gênero fonêutria. A palavra fonêutria, ela vem do grego que significa assassina. E ela é uma aranha que expressa muita agressividade a ponto de realmente atacar a pessoa se for incomodada. Ela possui de 4 a 5 centímetros de corpo e com as patas pode chegar a uns 15 centímetros. A aranha armadeira possui uma coloração marrom, meio acinzentada, com as patas, com as marcações brancas. Os sintomas de envenenamento da armadeira incluem perda do controle muscular, podendo agravar por uma parada respiratória completa, até asfixia. A pessoa que sofreu a picada de uma armadeira, ela deve ser levada imediatamente ao hospital para receber os tratamentos necessários. Se for possível levar a aranha junto, colocando num pote ou fazendo como eu faço no vídeo que eu demonstro aqui, você pode levar também esse animal junto para o hospital para poder haver a identificação. Porque às vezes é uma aranha parecida, que existem aranhas parecidas, e o tratamento vai ser diferente. Então é importante isso também. E existem outros efeitos secundários nessa picada, que podem acontecer ou não. Um deles é uma dor insuportável, muito forte mesmo, e o outro é um caso se a pessoa que foi picada é homem. Se ela for homem, ela pode sofrer uma ereção de até 4 horas e muito dolorosa. Deu para entender? É muito arriscada, meu. Ela também é encontrada por agricultores na colheita da banana, por isso que também é conhecida como aranha da bananeira, ou aranha bananeira. Por todos esses motivos, a aranha armadeira é a nossa segunda campeã em casos de acidente por picada de aranha no Brasil. Já existem mais de 7 mil casos de picada de aranha armadeira, e graças a Deus, dificilmente um caso desse gera um óbito de uma pessoa. Graças também ao tratamento, que é muito eficaz, e por isso também é importante você saber identificar qual aranha que foi picada, se foi armadeira, ou se foi uma outra aranha, por exemplo, a aranha de jardim, que existe muito também essa confusão, que vai ser tema do próximo vídeo. Formas de prevenção, como prevenir que alguma dessas aranhas, que são perigosas, pique você ou seus familiares, ou apareça na sua casa. As formas de prevenção são bem simples, são até para muitos outros riscos que podem aparecer na sua casa. É limpar o jardim, manter sempre o quintal limpo, evitar manter entulhos, esses animais gostam de locais escuros, então evita aquele monte de entulho, resto de obra, madeira, tijolo, evita essas coisas. Esses animais poucas vezes são encontrados dentro de casa, normalmente são encontrados fora de casa, mas os que são encontrados dentro de casa, às vezes são encontrados dentro de sapato, dentro de guarda-roupa, atrás de guarda-roupa, ou sofá, então é sempre importante você manter a limpeza, tanto do seu quintal, em torno da sua casa, até terrenos baldios também. Acontece muito na rua, tem um terreno baldio lá, um terreno abandonado, então você pode reclamar com a prefeitura, ou com quem é de direito, responsável, para estar fazendo a limpeza, para evitar que esses animais entrem na nossa casa. Outra coisa para você prevenir, você preservar os animais que são os inimigos, os inimigos, entre aspas, de aranhas, escorpiões, muitas aves noturnas, de hábitos noturnos, como coruja, outros animais, coati, sapo, vários lagartos, então é sempre bom você, sempre preservar os animais, para manter o equilíbrio, e evitar que, isso vai evitar com que aranhas apareçam dentro da sua casa, isso é muito importante. O que fazer se você for picado por uma aranha armadeira? A primeira coisa é lavar bem o local, você pode colocar ali uma compressa morna, manter o local elevado, por exemplo, você põe no braço, mantém o braço elevado, mantém o local elevado, para manter a circulação ali lenta, não manter muita pressão, pressão sanguínea, e ir direto ao médico, isso não tem outra escolha. Se possível, levar o animal. Nunca fazer torniquetes, nunca prender o braço para o veneno não espalhar, nunca fazer nada desse tipo. Por quê? Se você for picado no braço, se você coloca um torniquete aqui, alguma coisa para segurar, na intenção do veneno não espalhar para o corpo, isso é muito ruim, porque o veneno vai se concentrar aqui nessa parte anterior, e vai ficar muito mais forte, então vai ficar muito mais concentrado, fazendo com que apenas essa parte do corpo sofra muito mais do que o corpo inteiro sofreria. Deu para entender? Por exemplo, se você não faz o torniquete, o veneno vai se espalhar, e vai diminuindo o sangue, e diminuindo os efeitos. Se você faz o torniquete, ali vai aumentar a pressão sanguínea, e os efeitos vão ser drásticos, algumas vezes irreversíveis. Se for um maranho que tenha picado, que necrosa a pele, vai complicar muito ali seus músculos, seus tecidos musculares, e é melhor não fazer. Então, segue essas dicas. No vídeo de quarta-feira, eu vou estar falando a diferença entre aranha armadeira e aranha de jardim. Eu acho que isso é campeã de perguntas nos grupos do Facebook também, acontece muito, as pessoas tiram foto de uma aranha de jardim, e achando que é uma armadeira, e tiram foto de uma armadeira, achando que é uma aranha de jardim. Muitas vezes acontece a pessoa pegar na mão uma armadeira, achando que é uma aranha de jardim. Então, para ajudar vocês, quarta-feira nós vamos ter um vídeo sobre a diferença entre essas duas aranhas. Então, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, agradeço de coração. Se você não é inscrito, peço que você se inscreva no canal, e se você ainda não deixou o seu like, peço que você deixe o seu like. Beleza, galera? Muito obrigado, agradeço, valeu! A nossa próxima aranha é a viúva negra. Leve lá!